Vamos desenhar com a Cindy Vamos desenhar com a Cindy Ela está muito concentrada E o que ela está fazendo? Uma paisagem, uma fazendinha Ela já botou um gatinho Um cachorrinho Um homem, uma mulher As nuvens Você vai botar o que mais? Ah, ela está pintando o cachorrinho Então, isso Está bonitinho Essa cor Ela pintou o cachorrinho de uma outra cor, gente O gatinho também ficou de outra cor E agora já terminou Olha, ela botou um coraçãozinho Ixi, ficou bem no rosto da menina O coração Opa O coração acho que desapareceu, gente Mas ele está bem atrás da menina Olha, ficou uma blusa Um choque Se vocês gostaram, gente Já terminou Já terminou Ah, um óculos O óculos tem que ser bem pequenininho Ah, já sei Ela está fazendo as coisas Concluiu E o que é isso? Um E o que é isso? Ah, onze Isso que tu falou ainda agora Concluí